Agora o bicho de pé vai ensinar que a pôr fala, lê, escrever, como o velho, já ensina o amor. O ó, não deu certo, não, isso que eu vou coer, vem de aprender, vou pro crescer, O J, 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 O meu número eu já te passei já, né? O meu número eu 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 te passei já, né?